Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo! E hoje nós vamos falar de tatuagens. As tatuagens sempre carregam um significado, um sentido. Ou a pessoa faz porque gostou mesmo. Mas hoje nós vamos ver alguns arrependimentos. Algumas correções que não deu certo. Nada a ver! E sem as delongas, bora pro vídeo! O cara fez uma homenagem a uma mulher chamada Yasmin. Mas parece que a relação não deu certo. Como é que vai corrigir o negócio? Osmano Pou e Asmina Pá. Natália! A relação não deu certo. Mas entrou uma nova mulher na vida desse homem. O cara vê essa tatuagem dos vilões da DC e pede pro tatuador. Faz uma igualzinha no meu braço. O tatuador fez. Mas o tatuador copiou junto a teta do homem. Aqui uma bela tatuagem de tigre. É que vocês não estão entendendo a beleza dele. É um tigre abstrato. Alô? Isso aqui não é necessariamente um erro. Mas fazer uma verruga de bola. Aqui uma outra bela tatuagem de tigre. Parece que arrancaram o focinho dele. E se repara que é tudo desproporcional. Olha o tamanho da cabeça do tigre. Olha o tamanho da bundinha dele. Decepção não mata. Ensina a viver. Decepção. É um C aqui meu filho. Sou louco por ti. Corinthians. Mãe minha sempre rainha. Luas lucro. Família. Pelo amor. Netflix. Amor de mãe a gente nunca esquece. Agente. Agente. Eu entendi a referência. Psicopata. Só se for da língua portuguesa, né? É, ué. Jesuscrito. Todo posso naquele que me fortalece. Glória. Bárbara Evans. Bárbara Evans. Dá pra reparar que antigamente era Bárbara Evas. Eu amo minha família. Hein? Ela só precisa existir para me completar. Existir. É com X homem. Algumas pessoas gostam de deixar registrado no corpo o rostinho do filho ou da filha. Caracas. Mas parece que algumas dessas tatuagens não deram certo. A foto de um belo bebê dormindo e sorrindo. Do outro lado... Nossa senhora. Oi a cara de véi. Uma tatuagem para registrar o momento de duas melhores amigas. Jesus, meu Deus do céu. Marilyn Monroe. E aquela depois dos 60 anos. Alex e Edileuza para sempre. Alex para sempre. Servo de Cristo. Alô. Bom galera, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui.